Música Música Amém Lola, Lola, Lola Alí 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 Música Bebe, amou e te sede mal Lá, Lá, Lola Lá, Lola, Lola Alí 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 Lala, Lala, Mãe da Câmara Lala, Lala, Ambe Geriânat Perișunam, Ali, Perișunam Ali, Lala, Ali, Lala, Ali Vem com Deus Alí naí alí A CIDADE NO BRASIL 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 As naqat aslan, Eyvah, Eyvah, As naqat aslan, Eyvah, Eyvah, Teixecajdadim, Eyvah, Eyvah, As pafetadim. Eyvah, 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 Eyvah O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL E aí E aí A gente se sabe que é o que é? A gente se sabe que é o que é? Em esta lua, tem uma vida de um dia A gente se sabe que é o que é? is sim é 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 E aí Lala, o que você quer dizer? Lala, Lala, Lala Você quer dizer que você quer dizer? Lala, Lala, Lala Lala, Lala, Lala Você quer dizer que você quer dizer? Lala Lala, Lala 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 S eco S eco S eco S eco S eco Anani Adeol E também Irmães S eco S eco S eco S 이 S開 S eco Rolga Aí Rolga A S Bath Verdades é o lavar, o dragão corrige, O dragão corrige, Na doutilés, aahora, Ordê olha, O iluminado. Na doutilés, aahora, Ordê olha, O iluminado. Na doutilés, aahora, Ordê olha, O iluminado. A CIDADE NO BRASIL Amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.